A instrutora do PROED, Soldado Francine, não passava por essa rampa há 17 meses. Um ótimo dia, porque hoje é dia, né? PROED! O Bom Dia aos Alunos era aguardado pela Soldado desde março do ano passado, quando as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas foram suspensas por conta da pandemia. Essa foi a primeira aula de retorno na Escola Maria Helena Vandresen, em Francisco Beltrão. Por enquanto, o ensino ainda está no sistema híbrido. Várias turmas estão no sistema híbrido, então uma semana eles vêm, outra semana. Então, por exemplo, a turma de hoje eu vou iniciar uma lição, porque semana passada eu fiz com metade da turminha, que veio na semana passada. Faz muita diferença na educação dos alunos. Ele traz muitas coisas que contribuem para o crescimento deles, né? Na vida, no cotidiano, até mesmo dentro da escola, né? E eles também ficam sempre na expectativa da espera de vir, de voltar ao PROED. Por enquanto, o programa está presente em apenas três escolas de Francisco Beltrão. Mas o planejamento é o retorno gradativo em todos os sistemas de ensino até o próximo ano. E a tradicional formatura do PROED deve acontecer ainda este ano. Vai ser uma formatura pequena, possivelmente só com os alunos da escola, mas, de alguma forma, a gente vai comemorar esse fim do PROERD, que também é um momento que o aluno se compromete de se manter seguro, de se manter longe das drogas, e ao final, finaliza-se um processo de aprendizagem que vem ao longo de dez lições. Até lá os alunos têm na ponta da língua, o aprendizado repassado pelos policiais. Eu aprendo a me proteger, não usar droga e essas coisas.